E aí pessoal da tribo, neste vídeo vamos ensinar como a trabalhar com virtualização de computadores, permitindo que você monte sua nuvem particular utilizando um servidor Ubuntu como hospedeiro. Usar virtualização em casa oferece várias vantagens. Você pode isolar ambientes de teste e desenvolvimento, o que é ótimo para experimentar novos softwares ou configurações sem arriscar a estabilidade do seu sistema principal. Além disso, a virtualização oferece flexibilidade, permitindo que você teste diferentes sistemas operacionais e configurações de radar, sem a necessidade de molde para as máquinas físicas. Isso pode economizar espaço e energia. Vamos para o vídeo. Vamos iniciar a instalação do KVM no servidor Ubuntu. Lembrando que todos os passos estão no nosso site e lá você acessa o nosso GitHub. A primeira coisa a ser feita é verificar se a sua máquina ou o seu hospedeiro tem o suporte para a virtualização. Colocando aquele comando, se aparecer o VMX ou SMD, que indicam que a configuração de virtualização está habilitada. Partiremos agora para a instalação dos pacotes de virtualização. Copie então do GitHub, cole na telinha do seu terminal e aguarde a instalação dos pacotes necessários. Então, chegamos ao final da instalação. Os pacotes foram instalados. Colocaremos o nosso usuário com permissões para poder rodar os comandos do KVM e de outros aplicativos relacionados à virtualização. Um outro ajuste agora que normalmente faremos no hospedeiros é colocar uma bridge. Isso não é mandatório. Você poderá utilizar o roteamento do próprio hospedeiro, do próprio LibVirt. Mas fica mais prático você criar essa bridge. Como eu tenho uma interface de rede a mais no servidor, eu vou utilizar a mesma para poder colocar ela em bridge. Não precisa aplicar IP, é só colocar essas configurações. Então, pegue essas configurações lá no nosso GitHub, faça uma comparação de como é a sua máquina. E, por analogia, você configura da mesma maneira. Tenha cuidado na indentação, porque o Netplan é meio sensível a essas linhas estarem fora do alinhamento. Vamos dar um reboot, então, no hospedeiro, para que as configurações sejam aplicadas corretamente. Vamos utilizar o Virtual Machine Manager para poder criar as suas máquinas virtuais. É um aplicativo gráfico e facilita bastante essa administração do seu hospedeiro. Vamos confirmar também se a bridge está levantada e se está funcionando corretamente. Como podem ver, a bridge está levantada e sem problemas. No programa, um duplo clique, você tem algumas informações. Você pode cadastrar outras redes. Em alguns vídeos mais avançados, nós iremos fazer algumas modificações. E na parte de storage, pode colocar outros discos para aumentar a capacidade do seu hospedeiro. Vamos partir para a criação da nossa primeira máquina virtual. Então, já tendo baixado a ISO do Windows, tem um card aí em cima que explica como baixar o Windows da Microsoft. Então, escolhemos a ISO. Escolhemos a quantidade de memória. Percebe que ele mostra para você o que você tem disponível. A parte de disco, também embaixo, mostra a quantidade de disco que você pode criar. Atribua um nome da sua escolha. Normalmente, a gente habilita essa caixa para dar uma olhadinha nas configurações. E na parte de rede, coloque o nome da sua bridge. A máquina virtual vai se comunicar através dela. Podemos dar uma conferida nas informações. Na última linha, tenha habilitado o TPM. Então, será possível você criptografar o disco dessa máquina virtual. Vamos, então, agora começar a instalação. Uma instalação normal, como qualquer outro Windows, como se fosse uma máquina física. Temos um vídeo, também, que explica como instalar o Windows. Pode depois conferir lá. Não é necessária a chave. Por enquanto, depois, para usar plenamente o Windows, você necessita de uma chave. Posso escolher qualquer tipo, qualquer padrão aí de Windows. Vou escolher o Pro. Aceitamos normalmente. E escolhemos a opção personalizada. Logicamente, porque não tem nenhum Windows instalado no espaço que você alocou. Agora, é só aguardar a cópia e a instalação. Dependendo da máquina, vai demorar um pouco. Eu estou utilizando, como hospedeiro, uma máquina i7. É possível usar ela com uma quantidade razoável de memória. Foi feita a instalação da primeira parte. Vai seguir uma sequência de boot, de configuração, até chegar à primeira tela em que você vai escolher em que país está. Então, Brasil, só clicar no botão de sim. Escolha o seu teclado, o padrão. O padrão. Podemos agora, então, dar o nome para o nosso computador, assim dizendo, que é a máquina virtual. Escolha, então, agora, para configurar para uso pessoal. E agora, vai começar aquelas perguntas meio chatas da Microsoft. Lembrando que temos também um vídeo no canal que a gente pode remover essas perguntas da Microsoft com o software Rufus. Depois, dê uma olhada, então, no card. caso você já tenha uma conta da Microsoft, pode entrar com ela aí. Se não tiver, infelizmente, ele obrigará você a criar uma para poder ter acesso. Então, vocês têm que escolher configurar como um novo computador. Escolha agora um PIN. Se for utilizar letras ou símbolos, tem que habilitar a caixinha aí embaixo. incluir letras e símbolos. Então, finalmente, terminamos a parte de configuração. E já entramos na interface do seu Windows. A partir daí, você já poderá utilizá-lo normalmente. Porém, tem alguns ajustes a serem feitos até para dar mais performance. Então, vamos ver aqui quais seriam, então, essas modificações. Eu vou desligar a máquina virtual para poder conectar uma imagem ISO com aplicativos que irão instalar drives. É o Virt.io. Você pode baixar ele no link fornecido. Procure sempre pegar a última versão deste pacote. Ele fica no site do Fedora, que é uma outra distribuição de Linux. Então, é esse endereço. Vocês fazem o download dessa ISO. E agora, nas configurações do CD-ROM SATA, vamos trocar a imagem que estava apontada para o Windows e vamos apontar para aquela outra imagem ali. Vamos escolher, então, o download. Vamos dar um refresh para poder aparecer. e colocamos o Virt.io.win como o novo CD. Vamos dar o Yes para aplicar. E vamos estartar novamente a máquina virtual. Vamos abrir o Explorer e ir na unidade montada. Podem rodar o Virtual Wing Quest Tools. Instalação normal de qualquer aplicativo. Podem escolher todos ali, já deixe habilitado. Terminada a instalação, você já está com todos os drives instalados. O primeiro uso que você já pode ter é mudar a resolução de exibição, que antes você não podia aumentar e agora você tem todas as resoluções possíveis que você possa ter. Dependendo do seu monitor, você escolhe o que é apropriado. Como eu estou trabalhando também numa janela, vocês vão ver que vai ficar um pouco quebrado. Então, tem que escolher exatamente o tipo de monitor que você estava usando. Mas você pode, com os slides, mover para cima e para baixo. outro detalhe também que nós vamos mostrar para vocês pelo gerenciador de tarefas é que não é alocado inicialmente os processadores que você escolheu na parte de quantidades. Nós havíamos escolhido quatro processadores, mas como vou mostrar para vocês agora só está dando dois processadores virtuais. Isso é um pequeno problema no arquivo de configuração da máquina virtual que você vai poder resolver. Vamos mostrar os processadores lógicos. Então, só dois que estão aparecendo. mantendo desta forma você não vai tirar todo o potencial que a máquina virtual pode oferecer. Vamos então editar o arquivo de configuração da máquina virtual. O arquivo está nesse caminho de endereço e sempre vai ser o nome que você atribuiu à máquina .xml Então, usando o nano você vai até a parte de CPU. Então, na linha da CPU você vai acrescentar essa informação. Você vai mexer na parte de cores então se você colocou que a sua máquina vai ter oito processadores lógico você divide esse oito pelo dois e coloca a quantidade de quatro. Como eu estou utilizando ali quatro processadores então nesse campo dividido por dois eu vou ter que colocar dois. Não modifique threads tais sockets só cores. patente para modificar a tag da CPU como a gente acrescentou mais uma linha ela tem que ficar desta forma. então não é necessário modificar mais nada nesse arquivo basta salvar vamos dar um shoot down na máquina virtual para poder aplicar aquelas configurações para aplicar as configurações basta dar o comando do virgdefine que será relido o arquivo de configuração reiniciamos o Windows e agora como podem ver os quatro processadores que você escolheu estão aparecendo vira que eu fechei a máquina continua funcionando o comando virtilist mostra as suas VMs que estão rodando no hospedeiro pela linha de comando também você pode dar um shoot down na máquina virtual virtual rodamos novamente comando virtilist viram que não tem mais nenhuma máquina rodando podemos também startar a máquina pela linha de comando dando virtilist então fizemos um reajuste de tela para ficar melhor vendo diretamente no hospedeiro e uma outra coisa interessante que você pode fazer é deixar a máquina rodando no seu hospedeiro mas acessá-la remotamente então basta ativar essa configuração em sistema área de trabalho remoto caso queira colocar algum outro usuário você pode adicionar ele tem que ter cadastrado na máquina você pode chamar a máquina pelo próprio nome que você atribuiu mas se não estiver funcionando você pode verificar qual IP foi atribuído pelo DHCP e usar essa informação vamos então agora fazer um teste de acesso remoto à máquina então estamos agora acessando a máquina remotamente a parte configuração de vídeo você pode modificar diretamente no aplicativo do Remote Desktop então você escolhe o que mais se adequa à configuração do seu computador vocês viram que mesmo não escolhendo a opção de recuperar backup de outra máquina a Microsoft meio que lembra a gente que tem esse backup por estar utilizando uma mesma conta em duas máquinas diferentes ele permite essa possibilidade então é isso aí se gostaram do vídeo deixe o seu like inscreva-se no canal e volte sempre um grande abraço e Obrigado.